Nós sabemos conversar com um de que as artistas que fazem parte de nossa lista de convidados hoje no show da manhã e que vem com o Verde, com um momento especial de encontro no palco com artistas que é amigo, beijo! Desdi, Xando, Beto, Zé Carlos, Suzana e nosso convidado. Esse ali com o nosso chintado no nosso espaço de entrevista e não sabemos falar com ele próprio. Precisamente para não perceber um bocadinho desse regresso ao Verde e é um palco especial. Bom, acredita-me, partilha palco. Bom dia, Suzana. Partilha palco com o Xando, com o Beto, com o Zé Carlos e amigos de mais de 20 anos que já iam os duros e os que eu encontrava no mesmo palco. Se calhar tudo junto, é? Sim, tudo junto. E com o Beto e eu não sei... E você está a fazer shows em parceria, não há show? Xando! E é muito fixe, man. Muita foi sempre uma nostalgia, não é? Daquele tempo, naquele tempo eu estava sempre ou de fazer gravação, etc. Junto, claro, também na viagem, com o Mori Shows. Mas também uma coisa que o Tati é muito fixe, que ontem, por exemplo, estava no ensaio. E quem que se vai acompanhando, um dos elementos é DAPS. E que também os cria junto musicalmente, cara? Olha, Beto, para já, quase a maioria das músicas é que faz programação. Então, para não fazer aquele ensaio, foi para mim tão fixe. Isso é uma antiga casa, assim, antiga casa de novo. É um cantor, assim, muito fixe, man. E mori o que você está sentindo de estar perto de Xando, estar perto de Beto, de Zé Carlos. Mas, no momento, também, que tinha o cover de anos, está criando-nos junto para o Mori. De certa forma, nós cria junto musicalmente. Nós cria até mesmo idade, mas junto que nós cria. Nós fazíamos projetos juntos e também, se calhar, nós cria ter sonhado lá atrás, fazia algo junto e nunca nós cria a oportunidade. Nunca sabia. É assim, você, o tempo estava tão rápido. E cada um está tendo a ser agenda, a ser vira. Cada um bem faz-se coisas, então, a nós não continua também, né? E, ah, mas nunca se sabe. Ainda, não sei, o tempo se respira ainda, então, não estou. O que é que está acontecendo de posso? Agora, e ainda crescendo, como é que você estava hoje ali, Suzana, naquele espetáculo ali? Bom, não estava de umas lembranças, aquelas músicas clássicas, que pessoas já conhecem, que têm certos sentimentos pegados naquelas músicas, para mim também. E, ah, bom, muita espera, mas a única coisa que não pode fazer, que sempre não faz, é transmitir aquele amor que não tem para o pessoal. E, ah. Agora, e já tem uns tempos que alguém coja um CD novo, vou tentar fazer o seu trabalho, parcerias, musical, inclusive, mas nunca queria desmerecer esses trabalhos novos, mas esse tem seu qualidade, esse tem um nível, esse tem amadurecimento de Suzana, mas é incomparável, ah, que eu não vi que esses trabalhos de Suzana, mais antigo, para o maior, nunca saber, ter um sentimento diferente para pessoas que criam a tua vida. Então, quase que as pessoas estão a falar assim, não, a mim é a Suzana e aquela Suzana ali, se eu quero servir Suzana em três momentos de ser vida, a mim, quer aquela Suzana ali, aquela geração mais nova está a criar um outro Suzana, quer outra, está a xíntima de alguma forma, uma outra lida com públicos e sentimentos diferentes. Sim, claro, eu sei que as músicas de, tipo, Turpa Bonha, Sonhos, naquele momento, pode ser, eu sei que cada pessoa tem uma experiência diferente, outros, por exemplo, está falando... Marca diferente? Sim, marca, sim, de uma forma diferente. Então, eles continuam com aquele sentimento, que continua muito forte, e para já, para mim também, então, Antártima também, mas que as músicas de que esse tempo, não sei se pode falar assim, Antártima tinha mais alma, eles têm razão, têm razão. Mas não, não estou contínuo, tem aquela alma, e claro que não está envolvido em fazer certas coisas, na música, por exemplo, tem uma nova música que se vencei, que isso vai ser uma grande surpresa. Eu estou falando muito de eu. Ah, sim? Mas sim, sim, a sério, é uma alegria para já, é um comestade, ué? Não, não, torna, repite, isso é aquele parte que flera, só pensa naquela música... Não sei distrair, torna a flama também. Eu não tenho certeza, mas toda a equipe que ouve que a música, ele está chianta igual, a sério. Mas, bom, como eu vou perguntar muito de eu, eu nunca vou... Não, eu vou perguntar, isso será só por repetir, para quem não se pode ouvir o que eu falo agora. E vou é um artista que teve uma carreira, que tem uma carreira internacional, já vou se vir aqui nesse principal palco do mundo, e vou fazer um trabalho de DVD que marca a diferença, conseguir pôr também, moda mercantil, step up the game, e é um trabalho de Zouk, de Kizomba, de Kola Zouk, que cabe o Zouk, se não quiser, se é tanto nome em torno de Zouk, mas que cabe para mostrar também um trabalho mais classe, mais intimista, mais próximo de meus fãs, e que te trazemos a Susana diferente. E aquele DVD era, se calhar, que eu queria realizar como um trabalho musical, que eu queria dar a linha de presente? Sim, claro. Para já que o DVD foi, até hoje, uma coisa que foi feita com muito carinho, muito amor, e a Botoia também, a hora que foi aquele DVD, a Botoia também, a reação de público, era uma atmosfera muito amável, a gente fala assim. Tudo que é linguagem visual, até mostra aquela, assim. Tudo, até mostra aquela... Eu, você, tem livros que eu vou ler, botar cá, ler, botar por lá, mas se eu quero ler, botar tudo bem, botar para apanhar, que as partes que eu quero, né? Botar tudo de novo, por exemplo. Mas não tem que continuar. E muita Fla, eu tenho que continuar, tá andando, coisas novas também, e para já pode ser até melhor, até melhor, e que não faz. Boa. Agora, coisa que não tem para acontecer e na boa agenda de estúdio, nem que você fale de palco, de estúdio, botar um estado, que você produz, ou você concentrar só naquele trabalho que o Flamengo se alcançou? Não, aquele trabalho é um dos que projetos, é um dos que projetos que... O que? Ah, e a Flamengo, porque você tinha perguntas. Sou ilustreida, Flamengo? Não, não, acredito que você, não, a sério, é um dos que projetos, que você trabalha nele. mas o próximo projeto também ser um coisa que... Estou naquela última vez que está ali, não fala sobre palavras, né? E aquilo é que nós também fazem. Nós também fazem música, um álbum hoje em dia, gente que faz muito álbum, mas, né? Como a diz, que tem disco, blá, 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 mas é digital. Então, mas nós também fazem uma coisa digital. Mas comercialmente, você está perdido, porque você tem aquele retorno, se bem, habitual, de conservar e cumprir, um CD para ter na casa, um mundo digital quase que está a substituir aquela. Mas, você quer fazer o Palma, que é uma tradição de gravar CD e lançar CD? Que a Flamengo faz CD. Sim, a Flamengo faz várias músicas, que se bem, saem no mesmo tempo, mas não fazem publicidade, e hoje em dia é diferente, né? Tem que ser digital. Então, não sei fazer digital, uma ideia muito fixe, e se bem, se é gospel. Louvor! Como que ela tenha coração, que ela tenha desejo, para já, que é uma coisa que já tem anos, que eu quero fazer, e gosto muito bem de realizar. É Xando que convidou? Xando? Não me engano, eu já que Xando, falei... Como eu também tive tempo, de fazer música evangélica, um tom, e não pensei em Ossívio, está trocando ideia ultimamente. Não, 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 e para já, Xando, há anos, que eu falo com ele, não me encontro no aeroporto, lá na Holanda, em Saddam. Você tem tempo de Mata Saudade, todos os dias também. Ah, sim, sim, aquela, mas eu vou, é uma coisa que sempre Deus põe no coração, para o Fozzi, e já começaram a falar dela, e agora sim, e agora sim, e agora sim, e agora sim, música, dança, treina, sempre um eu, com história de artes marciais, está da ponta, Peter, e a soco, agora, falando de Mó, que eu consigo ser mãe também? É, é, você, se a mãe é uma coisa que é 24 horas, 24 horas por dia, todo dia, porque a mãe que na meio de show, tem que responder mensagem de vídeo, para controlar, se já comer, se já der, se já assura. eu sou sempre atento, né, sempre atento, mas também se faz aquela mão, os meninos já estão grandes, já, quando eu ia passar, quando eu tenho cadano? 16. 16, que cadano de carreira que eu tenho, negócio? Minha, se eu fazem 27, 27 anos, 27 anos, a bom, com esse candano, estou no candano, eu não tinha, 14? Não, pode, pode, cantar no caixa meu tênis, pensa no tênis, 63 ou 70, para lá, por exemplo, zero de idade, sim, para lá quem pensa, obrigado, e não catei galã, mas Deus se jura que não catei galã, e deu certo, sim, convido a saúde, mas, uma certa pergunta, canto tempo, como começa, para Mó, música, às vezes, exige para pessoas, que começam sério, para ganhem a experiência mais sério, mas, se calhar, eu tive que fazer um percurso diferente, para você garantir, não se desenvolve, para você estar no nível de, porque não é o tempo, como se chama, quando eu comece, não é o tempo, está pensando, só para pedir alguém beijo, mas, quando eu comece, tinha muitos bons cantores, na Cáberra, então, para o tempo, o espaço, não tinha que pedalar, para o tempo, não tinha que trabalhar, não, quando eu comece, para já, tudo enquanto, corre assim, não, não, a mim, começo até, com uns grupos de amigos, era mais um brincadeiro, não, fica até em saia, toda semana, faz um jam, apanha músicas, que já era conhecido, faz o covers, tocava aquelas músicas, de caçada, etc., e músicas em inglês, também, então, sei que no começo, então, Jorge de Rosário, que tocava, nesse tempo, na Gile, and the Perfect, para tocar o piano, ele vai para aquele estúdio, um dia, então, eu vim, a canta, e falei, oi, tem uns projetos, já feitos, se procura, só alguém, para casa, e, então, eu perguntei, se gostava de canta, um flash, não, ouve música, mas, já, não tá chamada, tudo bem, não tem que perguntar, não tem que perguntar, oi, 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 nunca tive oportunidade, perguntou aqui, mas, tem uma família de boa, que é cantor, que é conchê? Sim, tem, tem, é, oi, meu, é em portugal, ele, esse nome é Z, toca, zelo brano, toca guitarra, canta, zé, vergosa, ok, então, oi, sabe-se influencia musical, de bobeira, dentro casa, sim, meus irmãos também, estavam no musiga, meus irmãos mais grandes, mas, nunca estou de carreira profissional, não, 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 eu te lembra, não estava, bem, datangue, se canta, quem tenha, são, 15 anos, um bau, é um show desse, que eles batem num salão na Holanda. E dois irmãos, um tocava viola e o outro tocava teclado, mas até cantar também. Então, já, está na sangue. Nossa, a pergunta é hoje não se mete na bovida, para não poder saber tudo sobre o bo. E hoje é uma oportunidade que não tem. Um aqui convidado bem, que nunca tem chance de falar com ele toda hora, não está por jeito. Não está da riba dele para não ter o máximo possível. A Susana, quando tornou ele, ele lhe 200 anos. Fiquei tornando bem covente. E um outro país também, que sempre foi um caso apagou, é o CPLP inteiro. O Brasil, a Angola. O que está sentindo? Está sentindo tão bem recebida, assim, uma pessoa na Calverde? Já, já, sempre. Por exemplo, a Angola, sempre acima em a segunda casa. Angola, povo angolanos, Mozambique. Está sentindo mesmo em casa lá. E é uma sensação, nunca te consigo explicar. A única coisa que eu perigo é só o amor. Só que lá. Minha parte e também o que me interessa de nós. Muito bem. E teve um ano de pandemia. Agora, se vida era a volta para muitos, o pessoal que está fazendo, não só música, para teatro, para cinema, para tudo o área. E agora, em 2023, que você vem na porta. Não acredito que não serão ser um ano. Também que você vem dedicado a esse trabalho novo. Eu estou voltado para a música. E o que mais é que você pode acontecer? Palcos? Sim, tem palcos, atuação, está contínua. E depois que aquele novo lançamento, ele vencei no teu amor e que Deus te guia. E no teu único e no teu é. No plano, eu mesmo fiz. Se Deus quiser. Muito bem. Muito agradeço por você, que o nome achou da manhã pode. É uma oportunidade também de ir no preço a nossa homenagem. Para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de rir. Boa! Boa também. Chega da perto, Lassi. É uma surpresa, hoje não fazia nós dois. Gustavo, inclusive. Mica, você não só pode sugerir, me sou, né? Chão, você não deu velha para não cantar. Poder fica a deslada, Lissá. Poder fica a deslada. Viva, Susana. Obrigada. É um prazer enorme, dá para Deus, para a contínua de derrama-se bênçãos sobre a minha vida. A boa mulher especial e cedo Jesus Cristo de Deus, chamou-a para o nome de Susana Lubrán. Eu preciso de ti, minha filha. Entrega tudo para que de fato possivel a nação de Cabo Verde, com o talento que Deus dá, que Deus promoveu nos dias, coroado de bênção, hoje e manhã e sempre, na nome de Jesus. Amém. Obrigada. Andou. Um abraço. Não é que apaga nada. Amém, digo, digo. Não sei de somada. Não sei de somada. Que tá famosa fazia no crescendo. Não, nunca falas nada realmente, digo. Não, é que apaga. Não é que apaga. Não é que apaga. Não é que apaga nada, Suzana. Obrigada. Felicidade. Em nome de turítico, é de show da manhã. Fazemos votos e lembra sempre uma pessoa que se aperta de boa. Fazemos votos dentro de boa. Ainda acredita-me hoje em dia. Fazemos votos dentro de boa. Não é que apaga. É que apaga. Simbolicamente, que ela é que não se vê. Felicidades. Longos anos de vida. Boa sorte sempre. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. E que é bom. Concheu no momento certo. Precisamente no momento que o Fosiano. Não é a mesma palavra que dirige Suzana, você dirige para a boa. E que Deus contina, até ilumina os caminhos. Porque você tem muito para a Cabo Verde. E que Deus permanece no meu coração. Hoje e para tudo sempre. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Bom, Suzana, você é mesmo bolo de nós em nome de turco, produção. É uma maneira de nos mostrar nossa gratidão para a sua presença, mas também de celebrar a sua vida e todo o contributo que lhe dê para a Cabo Verde. Ele é simbólico. Naturalmente, você merece muito mais do que aquele que não tem ali. Sandro, você pode ficar ali conosco? Fica ali conosco, sim. Pode ficar ali conosco. É mais chocolate. Boa fã? Me pensou a outra história de Regina, como ele é atleta. Olha, eu li cobrindo e como ele é atleta. Me pensou a meter um monte de tipo de restrição, algum tipo de... Não, não é que eu te pôs isso a fechar. Muito bem. O que está comendo e tudo? Então, não pode abrir nosso bolo? Naturalmente. O dono de bolo, você serve esse bolo e até a flequinha que dá esse primeiro pedaço, mesmo se você está ali. Quem é que é que as pessoas importantes que hoje está dedicado? Deixa eu assistir o microfone. Ani, pode ficar mais forte. Sábado. Ele chegou a época, quem é que está dedicado? Primeiro? Minha mãe. Minha mãe é que está ali. Quem que escolhe o nome? Ele ou é o pai? Não, mas já foi meu irmão. O irmão que escolhe o nome? Já, sim. Ele já estava emigrado com o meu pai, né? O meu pai se procurava trabalho, ele encontra ali. E nós ainda não estávamos na Porta de Ribeira Marca. Não fica em Norte. A Porta de Ribeira Marca? Sim. Sim, ela é de Porta de Ribeira Marca. Quintana, tio. Eita, sã Holanda. Eita, sã Holanda. Graças a Deus. E com saúde. Deus te dá uma saúde. E também é onde as gravações? Certamente. Não, tem que estar mostrando. Não, a bolha sabe, esse por si. Caseiro, sabe sim. Ah, esse por si sabe, meu. O que é que está lá dentro? Chocolate com coco. Chocolate com coco. Sofatiota. Claro, tudo. Não, aquele é só coisa assada. Só coisa assada, bom. Segundo pedaço é para quem? Segundo. Bom, aquele tem que ser mais grande, como aquele panha espichos. Depende de viris, né? Quatro. Esse quatro? Sim. Ok. A gente tem que ter muito tchau com isso que eu põe. Acabou de comer com os heróis. Acabou de comer com os heróis. Que ele é crioulo, crioulo que está Flamengo. Acabou de comer com os heróis. Não, só uma brincadeira. A mim não, a mim com os heróis gostam de tchau. A gente tem que ter muito tchau, mas gostam. Bom. A gente tem mais chocolate com mancara. Eu vou dizer o último pará, sabe para quem? Ui. Ah, é verdade. Pois é que esse quilo é muito importante. Esse é o último. Mas, sabe, save the best. They all the best. Equiliba minha netinha. Awww. Sério, parabéns. Deus me sve no conf. Netinha bonita. Esse nome é joy. Joy de alegria. Joy, alegria. Então, eu trouxe two alegrias. Dentro da minha casa. Então, eu preciso de parabéns. Felicidades, longa vida. Agora eu não fico sem ninguém. Não, eu vou ali inteiro de boxe. Não, eu não fico de parabéns. Agora eu vou ali para mim, tá bom? Mas a maioria que você está sentindo com essa surpresa. Não, é sério. Não gosto de esperar. E eu sinto muito desculpa. Não, é sério. Muito, é sério. Muito, é sério. Muito agradecida. Agradeço. Já, agradeço muito. E é uma surpresa. O Jaime que gosta muito de surpresas. Porque eu muito gosto. A gente fica sem jeito, né? É coisa que não queria ser minha voz. É muito forte que é sem jeito. Boa em cima, Minton. Boa em cima. Então, fica sem jeito, vai. A sério. Para dentro, se você conseguir, olha. Ali dentro, eu sou foguete. Foguete, cara. E mostra o que você está sentindo nessa fase de vida. Tranquilo. Sim, mas um dia. E mais um dia também. Sim, ok. Mais um ano. Quinta da Graça é dois. E a mapa me está sentindo normal. Então, o que você quer ver? Quer ver? Bom, Suzana. Já me costumo celebrar o aniversário ali na Cabo Verde? Já teve alguma surpresa? Já. Tenho uns tempos que moro ali. Para uns anos. Então, eu costumo celebrar o meu aniversário ali. A mim, que foi nunca alguém que te faz aquelas coisas. Festa grande. Nada. Manta espera. Hora quem faz, eu sei. Sempre que serve. Certo ano, está mantendo aquele foguete. E os anos se celebraram na palco. Já me falo assim. Ainda possível. Junto com os amigos, amigos beijos. Sim. Que adoraram o cojado. Dicas tempos. Canequinhas. Sim, sim. Foi sempre celebrado na palco. Ou nunca tinha tido a oportunidade de estar na show no dia de o aniversário. Não, na palco nunca. É a primeira vez, então. Então, é a ser mais especial ali. É, a ser mais especial. Hoje, eu não te desejo a ouvida longa. Obrigada. E te realização perto da família. Linda, né? Que já buflam os filhos. Bonitinha. Joica. Nome bonito. Joi. Joi Esther. Joi Esther. Nome bonito. Eu te desejo a sua felicidade. Gosto de ter o microfone. Não, você está pedindo para o bacana para nós. Sim, nunca é desafiou. Não sabe uma coisa, se ele vai virar, você está comendo o bolo. Geralmente, ao curar alguém bolo, tem que esperar ele comer. Mas não, na casa, é que você está comendo. Não, não sei deixar ele nem comer bolo. Não, você está convidado para o palco. E não cresceu a partir desse momento, também com pessoas lá na casa, que é bufã, que criou a bilpa, mãe. Pô, bem show da manhã, porque a carne testará no pancário. Hoje eu tenho invita. E quero que eu fique no topo aqui, aquele primeiro que buscou hoje. Você bem começa com o Pensa na Mê. Muito bem. a gente. A gente.